E aí galera, Caçador Androide na área para mais um vídeo e hoje estamos aqui com esse Ah, é um jogo de luta top Aí é cada tipo de luta Finalmente eu ganhei consciência, agora minha evolução está completa Behold, a mente do shadow, seu novo Senhor Bem-vindo à arena Top, hein? Top entrada, hein pessoal Top Galera, eu vou trazer uns joguinhos diferentes aqui para vocês, beleza? E hoje, acho que esses dias eu já trouxe o do avião, o do tanque e o do navio Agora eu vou trazer um de luta legal Top para passar o tempo e batalhar aqui É um pouco pesado Mas quando terminar de carregar eu volto Isso aí galera, voltamos, demorou bastante, mas voltamos Extraindo E só tem essas coisas aí, ó Fica repetindo toda hora Onde está? Onde está? Será que esse carinha é o que eles já dão pra começar, pessoal? Vamos ver. É uma moeda, tá? Mas esse carinha já tem. Aí eu ganho uma carinha. Que isso, será? Que preto, né? Então tá, vamos ver onde que vai colocar aqui. Ah, isso é o que eu tava falando, pessoal. Isso aqui é o jogo de uma caça, ó. É o jogo de uma caça. Que eu aí custando dinheiro. Então vamos pro esse zinho. Vou botar aí. Bora lá, vamos ver quem que vai ser nosso adversário. E esse jogo, ele é completamente online, pessoal. Tá bom? Ele é online. Então você vai jogar com o outro jogador. Do outro lado, ele vai pegar a tela de celular, ó. E o meu irmão, vamos lá, né? Qual é o tamanho desse cara do bicho? Vamos lá, ele. Do outro lado, ele vai pegar a tela de celular. O jogo está pausado Não é possível, causa um erro de conexão Será que é do cara lá? Meu não é Primeiro 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 O cara ganhou Peraí Peraí Tá cedo cara Peraí 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 Próximo adversário Já enfrentei dois Ah, esse aí vai ser muito moleza Moleza Se meter numa briga de espalho, você é com a mão Ah, eu vou no meio, pessoal Estou escolhendo as cartas aleatórias Esse tem duas espadas Na vida Sei lá quantas batalhas eu já ganhei Estou indo Diz que também está sem arma, então Ah, mas ele é um mago O que é isso, rapaz? O que é esse mago aí, cara? Tá louco? Não tenho como lutar com ele, não Perdi Esse aí está difícil Danada, pessoal Vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Fui até a missão Consegui até seis oponentes Mas esse aí é difícil mesmo Um jogo diferente aqui Totalmente do que a gente está acostumado a trazer Espero que vocês gostem, curtam bastante Vamos bater essa meta de mil inscritos aí Que está faltando Mas eu acho que nós vamos bater até o fim do ano Então bora lá, beleza? Tchau E aí E aí E aí E aí